Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem comigo? Então, hoje nós vamos falar sobre... Renúncia. Você sabe o que é renúncia? Ou ao certo entende? Se não, esse vídeo. Que é pra você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e... A única coisa que você quer é uma direção, uma luz, um caminho. Ou, certas vezes, você até sabe o que falar, o que fazer, mas não consegue ter as atitudes. Esse vídeo é pra te motivar, te incentivar a você viver o seu melhor. Sair do escuro, vir pra luz e ser quem realmente é pra ser. Então, eu escolhi esse vídeo pra falar com vocês a respeito sobre renúncia. Que é algo que nos motiva e que nos faz tomar decisões todos os dias. Renúncia nada mais é do que passar por direito. Dar aquilo que tanto eu amo, tanto eu quero e tanto eu preciso. Vamos se dizer assim. E falar de renúncia me faz lembrar sobre muitas coisas que aconteceram na minha vida. Tantas coisas mesmo que me fazem ser quem eu tenho me tornado hoje. E quem eu vou me tornar amanhã. E falar sobre renúncia é algo que sempre vai ser algo que vai nos trazer memórias de coisas que, a outra hora, eram essenciais que a gente achava que era, só que eram necessidade de momento. Não de algo genuíno, algo que traria o suporte pra hoje de hoje. E eu acho que eu tenho um pouco do que falar sobre isso. Esse vídeo, como vocês viram, é um vídeo pra motivar você a viver realmente o que Deus quer que você viva. Não que as pessoas ditaram, dizendo que você precisa ser assim, porque é assim que você tem que ser. Ou aquele tipo de pessoa que olha pra você e diz, não, não é o padrão. Esse vídeo é pra te mostrar que não é apenas sobre atitudes, mas é sobre uma escolha. A renúncia é uma escolha. Ela é uma escolha que, ela é livre e ela é muito eficaz. E isso me faz entender que tudo que eu plantei ontem, eu colho hoje. E tudo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Falar com vocês de renúncia me faz voltar alguns anos atrás da minha vida. Qual era uma menina sonhadora, uma menina que tinha sonhos, objetivos. E um desses sonhos era, como talvez o seu se formar, fazer uma faculdade, sonhos. Eu tinha muita, muita decisão sobre a minha vida. Sobre a minha vida a respeito da minha vida pessoal, a respeito da minha vida, sabe, de estudos. E eu sempre quis, sempre sonhei em fazer faculdade, prestar. Aí vai uma pergunta que muitas pessoas me falam. Catarina, você já sonhou em fazer alguma faculdade ou pretende? Sempre almejei muito fazer faculdade direito. Era algo que sempre esteve no meu coração. E no momento em que o qual eu estava mais decidida, mais confiante, mais certa. Deus me fez lembrar uma promessa que eu tinha feito pra Ele há anos e anos atrás dos sonhos que eu estava vivendo no momento. E eu voltei ao meu quarto com nove anos de idade, chorando em plantos. Uma criança, mas muito decidida daquilo que queria. E eu fiz uma promessa pra Deus. Eu disse, Senhor, me deixe servir ao seu altar. Me ensina a louvar pra Ti. Todos os dias da minha vida, eu quero viver disso. E se um dia eu esquecer, me faça lembrar deste momento. E lá estava a Catarina com 16 anos, sonhadora, decidida, super, super decidida. E lá foi uma menina que parecia voltar aos nove anos de idade. Deus, Ele sempre vai te fazer lembrar as promessas a qual Ele te fez. Mas Ele também sempre vai te fazer lembrar as promessas que você fez a Ele. E isso é muito importante porque nós, a gente vive uma era onde as pessoas, elas te clamam pela conclusão das promessas de Deus. Só que a gente falha em prometer algo a Deus e não cumprir como a gente quer que Ele cumpra. Aquilo que Ele nos prometeu. E falar sobre renúncia me faz lembrar dessa maior decisão da minha vida. Que me faz entender o que eu sou hoje e o que eu vou ser amanhã. Eu ouvi da pessoa que eu mais tinha motivação de cursar, fazer aquilo que eu sempre sonhei. Eu ouvi dessa pessoa olhando pra mim e dizendo, não é isso que Deus tem pra você. O agora pra Deus vai muito além do que você está sonhando no momento. E gente, renunciar foi, essa foi uma das primeiras coisas que me fez entender o que é renúncia. Porque é pegar algo que você sonha, algo que você sonha tanto, algo que você projeta tanto, algo que você ameja tanto. Não é você engavetar, mas é você entregar a Deus. Renúncia me faz entender que é isso. É uma decisão de entrega pra que eu venha receber muito mais do que eu estou entregando. E é o momento que eu entreguei, eu recebi. Ser o que eu sou hoje, eu sei que não é nem a metade do que eu vou ser amanhã. Mas já é o início. E a renúncia me faz entender isso. Que eu não preciso ter pressa. Eu preciso ter atitude. E a minha atitude do momento vai fazer o meu crescimento. Então, se você está passando por uma fase da sua vida que você está olhando e dizendo Caramba, estou indecisa ou estou muito aflita porque eu sonho, eu projeto. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso. E eu tenho uma palavra pra você. As coisas de Deus não criam dúvidas em nós, mas certezas. Se você tem algo e você precisa renunciar isso, renuncie. Eu não sei qual é a renúncia que você precisa. Eu não sei se é a renúncia da sua carne. Eu não sei se é a renúncia dos seus sonhos. Eu não sei se é a renúncia, sabe, da sua fidelidade. Ou de você, o seu pessoal, a sua alma, a sua integridade. Mas de uma coisa eu sei. Tem certas coisas que você vai precisar tomar atitude na sua vida. E uma delas é você ser quem realmente é pra ser. A gente às vezes sonha em querer ser algo que não é pra ser. E isso atrapalha muito no nosso desenvolvimento e no nosso propósito. Porque a gente não veio na Terra sem propósito. Deus nos enviou com propósito. E quando você sai do propósito, você se torna tudo. Menos quem realmente você tem que ser. Então, por que a união de você continuar assistindo esse vídeo? Porque talvez você está aí confusa, aflita, desesperada. Porque você está dizendo, caramba, será que eu vou ter que renunciar à faculdade? Será que eu vou ter que renunciar ao namoro? Será que eu vou ter que renunciar ao filho? Será que eu vou ter que renunciar esse sonho tanto de ser mãe? Esse sonho de ser, sabe, um grande empresário? Uma grande empresária? Será que eu vou ter que renunciar a isso? A gente olha a renúncia às vezes como descartal, como uma morte. E não é isso. A renúncia é a gente entregar aquilo que aos nossos olhos parece bom, mas é falho porque não é aquilo que é pra ser vivido. Então, aquilo que não é pra eu viver, não é pra mim. E renúncia é eu dar pra receber algo muito maior do que eu sonhei. Então, se o agora você está dizendo, caramba, tá meio difícil, meio complicado, Deus está dizendo pra você, não, não é difícil, não é complicado. É apenas decisão. Você precisa tomar essa decisão na sua vida. Então, renuncia, entrega, faz o que é preciso ser feito. Sabe aquele pecado escondido em que você fica? Ah, não, tá aqui, mas eu não consigo me livrar dele. Renuncia a isso, isso não é pra você, Deus não te chamou pra isso. Sabe aquele sonho de ser o que todo mundo está dizendo pra eu ser, mas não é isso que eu mais sigo pra ser. Para de agradar homens, agrade a Deus. Deus está dizendo pra você, renuncia às suas atitudes errones, renuncia à sua forma de pensar intelectualmente coerente que você acha, mas seja, sabe, com totalidade, aquilo que realmente você tem que ser. Esse vídeo é pra você, é pra mim, é pra nós. Porque eu trouxe sobre si, sobre a menina, Catarina, de nove anos. Porque foi a minha primeira forma de propósito ao qual eu fiz a Deus. E Deus me cobrou. E a renúncia, a primeira forma de ver uma renúncia pra mim foi eu entregar todos os meus sonhos e projetos do momento pra viver os sonhos e projetos da eternidade. É isso que Deus está dizendo pra você. O momento passa, a eternidade é pra sempre. Então, renuncia pra viver o sempre de Deus. Porque o agora você pode errar, mas a eternidade em Deus nunca é errada. Então, viva o que você tem que viver. Renuncia. Faça de verdade. É isso aí. Que Deus vai ser sua vida. Se você assistiu esse vídeo e você não é inscrito no canal, eu convido você a parar aqui, se inscrever rapidinho. E ativa também o sininho, gente, pra receber as notificações. Porque eu falei que vai ter vídeo toda semana. Então vai ter vídeo toda semana. A gente vai tentar fazer de tudo pra liberar vídeos aqui pra vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Fiquem na paz. Tchau.